Oi, Ber! Ué, o que tá acontecendo? Vai uma festa fantasia? Ué, por que você tá perguntando isso? Ué, você tá fantasiada de pirata, ué, tá até com esse tapa-olho aí? Nada disso, eu estou sentindo uma coisa estranha aqui no meu olho. Só estou esperando o meu pastor, o tio Uli, porque ele vai cuidar de mim. É a função do pastor cuidar da ovelha, né? Então vamos lá, vai! Vamos começar o programa logo! Está no ar mais um programa, tio Uli e os bonecos! Ficando e aprendendo, nosso dia é bem legal! Olá, crianças! Sejam bem-vindos! Olha, meus queridos bonecos também estão todos aí, que legal! Estamos, sim! Que saudades, tio Uli! Oh, que bom! E aí, Mel? Ixi, era hoje que nós devemos vir fantasiados, é? Muito engraçadinho, hein? Você não está preocupado com sua ovelha, hein? Também pensamos, tio Uli, que ela estava indo para uma festa fantasia, viu? Nada disso! Eu amanheci com o olho irritado e vermelho. Está até um pouquinho inchado. Alguém pode pegar meu óculos de sol, por favor? Espera, espera, espera um pouquinho só. Eu pensei que vocês estivessem brincando. Desculpa, é sério mesmo? Ué, o que você está sentindo? Fala! Ah, eu acordei com dor no olho, inchado, lacrimejando bastante. Hum, vamos cuidar de você primeiro. Vamos começar o nosso programa louvando e adorando a Deus. E depois a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Oh, meu velhinha! É com você, DJ! Solta o som! Deixa o Titi olhar. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei Conduz-me as calmas águas, com ele andarei Sempre, 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 com ele andarei Sempre, sempre, com ele andarei Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei Conduz-me as calmas águas, com ele andarei Sempre, sempre com Ele andarei Sempre, sempre com Ele andarei Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei Conduz-me às calmas águas, com Ele andarei Sempre, sempre com Ele andarei Sempre, sempre com Ele andarei Conduz-me às calmas águas, com Ele andarei Sempre, sempre com Ele andarei Sempre com Ele andarei Com Ele andarei Acesse mais vídeos em nosso canal, youtube.com.br Mas então é coisa séria, hein? Acho que seu olho vai cair e depois você vai morrer Ai, para com isso, dromedário Você nem sabe o que é uma conjuntivite, sou Ai, sem exageros, né bonecos? É muito incômodo, mas também não é nada grave desse jeito É uma infecção no olho, que pode ser causada por bactéria, vírus ou alergia, não é mesmo? Ai, ai, ai Vai, isso não vai dar nada certo, viu? Conjuntivite em ovelha Olha, em determinadas estações do ano, isso pode acontecer mais ou menos, inclusive com as próprias crianças Sabia dessa? O melhor remédio é a prevenção, pois conjuntivite é contagiosa, né? É, é contagiosa, então nós vamos ajudar com algumas dicas O segredo, Melzinha e crianças de casa, é sempre lavar a mão com aquele álcool gel a 70%, certo? Tiúlia, eu estou pensando que eu acho que eu sei o que aconteceu comigo Não é mesmo? O que foi? Eu tenho o costume de colocar as mãos nos olhos e coçar E essa é uma dica do que não deve fazer, não é? Essa é uma ótima dica do que não deve fazer, mas o mais importante também é não compartilhar objetos de uso pessoal Como maquiagem, toalhas, copos, travesseiros, fronhas, lenços... Não vou mais poder usar aquele lápis de olho que você sempre me empresta, viu, Mer? E é melhor também evitar banhos de piscina, viu? E lugares com aglomerações de pessoas Lembre-se que é contagioso Mel, amiguinhos, olha, quando forem tossir ou espirrar, cobre a boca e o nariz com lenço de papel, tá bom? E depois do uso, jogá-los no lixo e lavar bem as mãos, tá bom? Mas e agora, hein? O que vamos fazer com a mel? Que tal se passarmos um remedinho, hein? Nada disso, nada de passar um remedinho Por que não? Porque nunca devemos usar medicamentos sem orientação médica Eu vou levá-la até o posto de saúde e nós já voltamos Vamos lá, Mel? Vai se preparar pra gente ir Pode sair, vai se arrumar Isso Palavras novas Ei, pequenininho Chegou a hora de aprendermos mais uma palavra Humildade Vamos soletrar? H-U-M-I-L-D-A-D-E Agora vamos aprender a separar as sílabas O-M-I-L-D-A-D-E Bem, segundo as minhas páginas Humildade significa demonstrar a nossa fraqueza É demonstrar respeito e até submissão a alguma pessoa ou norma Humildade também pode ser entendida como pobreza Jesus nasceu em um lar humilde Ou seja, um lar pobre de poucos bens Ele nasceu em uma manjedoura no meio de animais E mesmo sendo o grande rei Sempre teve um comportamento humilde em relação aos seus pais E ao povo que o seguia Jesus é o nosso grande exemplo de humildade Vamos imitá-lo? E no próximo programa tem mais palavra nova pra você Até lá! E aí, Tiuli Vem lá na caminha dela Ai, ufa! Ai, ufa! Tô mais tranquila agora Eu fui pensando aqui, Tiuli Deus fez tudo tão bom, tão perfeito Olha só nós animais Ou melhor, olha só eu aqui ó Nossa, vaquinhas bonitonas Tô vendo Que perfeição da natureza Por que será que as pessoas ficam doentes, hein? Não entendo isso não É, mas é uma boa dúvida, é uma boa pergunta Deixa a Mel chegar que eu já explico Legal Aventura na Floresta Aventura na Floresta Oi, Janinha Você está muito bonita Oi, Fonequita São seus olhos Quando a gente está feliz tudo fica mais bonito E você parece estar muito feliz hoje, né? Estou mesmo, sinto que hoje vai ser um dia especial Oh, que desculpa! Vai, 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 vai Epa! Parece que está acontecendo alguma coisa no jardim do formigueiro Eu vou até lá pra ver Tchau Janinha A gente se vê mais tarde Tchau, Fonequita Oi Janinha O que vocês estão fazendo, hein? A gente não esquece a rapazou Por que tudo isso? Vocês parecem estar se divertindo Ai, por que que não me chamaram? É que hoje, nós, os fortões do formigueiro Vamos fazer uma aventura pela floresta E aí, nós vamos passar a tarde explorando a floresta Oba! Gostei! Vou com vocês! Eu amo a natureza! Será que eu posso ir com vocês? Ah, não! Menina na floresta não dá certo Mas Periá! Eu não vou atrapalhar! Achete, Periá! A Fone é nossa amiga! Ela não vai atrapalhar de jeito nenhum! Oba! Vou fazer a minha mala! Tá aqui! Espelho! Meu estojo de maquiagem não pode faltar! Meu querido diário! Hum, entra aí! Gira o sol! É pra não queimar! Hum, hum! E a boneca é isso mesmo! Hum, acho que esqueci de alguma coisa Vem, Fanny! Vamos trocar as mochilas? Ah, ui! Ai! Cuidado com a mala, hein? Tem coisas delicadas! Ui! Não pode ser! Eu não sei onde eles foram parar! Ai, ai! Ai, perda! Fofo! Perda! Vocês! Onde estão vocês? Ai! Aqueles meninos! Bem que podiam ter me esperado! Mas eles vão ver só! Eu vou voltar pro formigueiro e vou chegar antes deles! Vou sim! Ai! Eu nem sei onde eu estou! Como é que eu vou voltar ao formigueiro? Não sei voar como os passarinhos! Nem são tão rápida quanto o macaco! Ah! São apenas uma simples formiguinha! E ainda pra ajudar, de salto alto! Todos sabem que as formigas são insetos sem muito valor! Tão pequenos! Enquanto tudo ao seu redor é grande! Por que será que o senhor criador fez os insetos tão sem graça? Eu acho que ele nem se lembra de nós! Hum... Será que dentro dessa mochila tem alguma coisa que pode me ajudar? Tem bolacha! Água! Ai! Mas mochila de menino não tem graça nenhuma mesmo, né? Ai! Mais um biscoito! Livro da vida! Ai! Livro da vida! É aqui que o senhor criador nos ensina a viver melhor! Olha só o que está escrito aqui em Pedro! Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós! Ai! Eu acho que eu estava errada, hein! O criador não só lembra, mas também cuida de nós! Senhor criador, obrigada por me lembrar do quanto o senhor se importa comigo e cuida de mim! Mesmo sendo uma formiguinha assim tão pequenininha! Quero agora fazer como está escrito no livro da vida! Entregar para o senhor todos os meus medos e preocupações! Sei que o senhor sabe para onde eu devo ir para encontrar o formigueiro! Então, peço que o senhor me mostre o caminho! Amém! Oxente! Ela está ali! Olha ali! Você está bem, Fale? Quando a gente percebeu que tu não estavas mais atrás de nós, ficamos muito preocupados! E daí tivemos que voltar, né? Graças ao senhor criador, conseguimos te encontrar! Eu sabia que ia dar nisso! Falei! Menina, só dá nisso! Eu te disse! Sabe, quando depois eu vi que eu estava perdida, eu fiquei inesperada! Então, eu me sentei, fiquei observando as coisas, e daí eu fui e vindo para fugir! E daí eu descobri que eu estava vindo, sabe? Ai, ai, já estou me sentindo bem melhor, bem mais aliviada! Tiriuli! Oi! Por que? Me responda! Respondo! Por que? Que as pessoas ficam doentes, hein? Dá uma tristeza só! É, mas quando Deus criou todas as coisas, Lupita, tudo era perfeito, não havia morte, não havia dor, muito menos haviam doenças! E isso começou a acontecer por causa do pecado, não foi? Exatamente, Abdul! Por causa da desobediência do primeiro menino e da primeira menina, de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo! O pecado e todas as catástrofes que ele carrega, né? É verdade! Inclusive as doenças! A vida nos ensina que o nosso corpo é a casa de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo, Abdul! Então, amiguinho, você precisa cuidar muito da sua saúde, viu? E assim estará cuidando muito bem do seu corpo e da casa de Deus! Ah, mas você precisa também cuidar do seu coração, das suas emoções, ficar bravo com alguém, não perdoar alguém que te ofendeu ou insiste em ser seu inimigo! A Bíblia nos ensina a amarmos uns aos outros, inclusive os nossos inimigos! Nós precisamos ficar livres do pecado, deixarmos o nosso coração, ó, sempre bem limpinho! E tudo começa com arrependimento, sabia? Ah, bem certinho, é isso aí! Quando você se arrepende de algo errado que fez, e o primeiro passo é pedir perdão a Deus! Então, no seu momento a sós com Deus, no seu quarto, converse com Ele e peça perdão! A Bíblia diz que Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça! Quando você pede perdão a Deus, Ele perdoa e esquece e nunca mais se lembrará deles! E você pode fazer essa oração pedindo perdão a Deus exatamente agora, junto comigo e com os bonecos! Você quer orar comigo? Vamos orar? Vamos ajudar eles, bonecos? Vamos? Vamos! Senhor Jesus, muito obrigado! Muito obrigada! Porque o Senhor morreu numa cruz! Para me salvar! Para me salvar! Para perdoar as coisas erradas! Para perdoar as coisas erradas! O que eu faço? O que eu faço? Eu me arrependo e peço perdão! Peço perdão! E vou me esforçar para não fazer mais! E vou me esforçar para não fazer mais! Quero te convidar por morar na minha vida e no meu coração! E ficar comigo pra sempre Em nome de Jesus Amém Amém Orou com arrependimento, hein? Deus perdoou e você está Perdoado Então a gente vai sair brevemente E já volta, viu? Provérbios com o Pobotito A Bíblia é a palavra de Deus Que livrem com parável Só ela mostra o caminho dos céus Que livrem com parável Queridas crianças Netinhos do Pobotito Sejam bem-vindas Ai, fico feliz com crianças Que tem interesse em ser sábias Por isso estou aqui Com a minha sabedoria Que eu consegui através da Bíblia Pra também ensinar a vocês É, o vovô aqui, ó Não mente Só falo a verdade É, ouço o que nos ensina O livro de Provérbios Lá que fica no Antigo Testamento Abra aí no capítulo 12 E versículo 22 Pois que você vai ver assim, ó O Senhor Deus odeia os mentirosos Porém, Ele ama os que dizem a verdade É, você sabia que tem crianças que falam mentiras? É, sim, é Claro que não são vocês São outras crianças por aí, né? É, Deus é santo E por isso Ele odeia a mentira É, quando a mamãe pergunta se a criança já fez o para-casa Aí a criança mente Dizendo que a professora não deu nada Só pra assim, ficar brincando o dia inteiro É, fica tanto tempo jogando videogame Quando toca o telefone E você diz que a mamãe não está Mesmo ela estando por aí Isso é mentira É, se a professora pergunta Se você estudou para aquela prova E diz que sim Mas não estudou Isso é mentira É, sabem crianças Da sua boca só pode sair a verdade Porque Deus ama as crianças que agem assim É, se você já falou alguma mentira Então, peça perdão a Deus Se arrependa É, e a partir de agora Comece a falar só a verdade Você quer que Deus te ame e não te odeie, não é? É, então Hoje aprendemos que devemos então falar a verdade Só ela mostra o caminho Dos céus Que lhe ficou Palavra Ei, amiguinho Tô sabendo, viu? Hoje é o dia do seu aniversário, não é? Eu tô tão feliz Eu tô muito alegre com você E queremos comemorar Vamos até cantar aquela musiquinha Tá preparado? Vamos lá? Feliz aniversário! Parabéns pra você Nessa tata querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa tata querida Muitos anos de vida 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 Parabéns pra você Nessa tata querida Muitos anos de vida Muitos anos de vida Melzinha, deixa eu dar uma olhadinha nos seus olhos. Como é que você tá? Arde um pouquinho, mas eu me sinto bem melhor. Vai ficar assim um pouquinho de tempo mesmo. Oi, meu Deus. Tava pensando aqui em outras formas de cuidarmos da saúde. Além da prevenção, que já aprendemos. Há muitas outras coisas que te ajudarão a cuidar da saúde. Primeiro, uma boa alimentação. Isso não é problema pro Abdu. Não é problema nenhum pra mim. Mas então, amiguinho, você precisa dar uma chance para as coisas que a sua mamãe faz você comer, viu? Você nem experimenta e diz que não gosta. Você acha que a sua mãe iria fazer você comer alguma coisa ruim? É, perfeito, ótima dica. Claro que não. Os papais sempre querem o melhor pros seus filhos. Isso aí. Croze, nimin. Croze? Croze. Olha aqui, esse leitinho gostoso, tá vendo? Um leitinho de vaca é sempre bom pra complementar. Olha só. Pelo menos já fiz meu comerciário. Eita, essa vaca. Nós queremos que as nossas crianças cresçam aí, ó, fortes, viu, pequenininho, cheio de saúde. Por isso é que nós devemos cuidar muito bem do nosso corpo. Valeu, Mel? Tia Uli, agora eu me lembrei de algo importante. O quê? Lá no céu vai ter doenças? Não vai ter doença não, Mel. Né? No céu não tem, viu, pequenininho, não tem dor, não tem sofrimento nenhum. Era só que fartado, né, tio? Cusas com conjuntivite. No céu só haverá alegria. Nada de sofrimentos e doenças. Bom demais, né? No céu vão ter animais. Quero saber se vão ter as vacas. Ó, você sempre me pergunta isso. Pensa um pouco sobre essa perguntinha que você me fez. E depois nós conversamos num próximo programa. É um ótimo assunto pra gente falar. Será que no céu vai ter animais? Tô pensando em ter. Será que vai ter as vaquinhas, as ovelhas, os camilos, os dromedais? Não sei, vaca talvez. Mas sabe, pequenininho, hoje nós aprendemos sobre saúde do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. E nada melhor do que a gente terminar esse programa cantando assim, Meu corpo é a casa de Deus, em mim ele veio morar através de Jesus, o Espírito Santo morando em nós. Então tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu vejo, tudo que eu escuto, ó, deve agradar a Deus. Bonetos, conhece essa música? Sim! Vamos ver se eu lembro aqui. Contem comigo, vamos lá. Canta comigo, crianças de casa. Meu corpo é a casa de Deus, em mim ele veio morar, tudo que eu penso, tudo que eu faço, deve a ele agradar. Muito bem, pequenininho, até o nosso próximo encontro. A beijoca do Tiuli e até lá, e a gente termina cantando. Meu corpo é a casa de Deus, em mim ele veio morar, tudo que eu faço, tudo que eu faço, deve a ele agradar. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.